Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês da Lava e Seca Electrolux Intuitive 9kg que é a LSI 09 lavando aí um conjunto social de uma prima minha com o novo Omo líquido para roupas delicadas ele foi lançado em duas versões essa versão é para roupas escuras e ele tem a versão para roupas claras também e vou utilizar o amaciante para roupas de bebê 0 a 2 então vou mostrar aqui para vocês vamos abrir a Lava e Seca é uma calça é um tecido bem delicado, bem sintético aqui é o colete, tem até uma parte de enchimento em cima dentro, perdão, não só em cima então está fechado aí o zíper coloquei dentro da máquina aqui abriu o dispenser, vou colocar bem pouquinho são só duas peças o líquido ele é cor da rosa bem clarinho deixa eu mudar para lá não, essa quantidade já é mais do que o suficiente não chega nem a ter meia tampa vamos colocar aqui o amaciante também colocar pouco porque são só duas peças de roupa prontinho fechando o dispenser vamos ligar a máquina vou selecionar o programa delicado e delicado configuração padrão água fria dois enxágueis centrifugação suave uma hora e dezessete se a gente quiser saber o tempo que ela vai ficar fazendo o tombamento que é lavando apagar todas as opções de enxágue e apagar as opções de centrifugação então, 32 minutos como só tem a temperatura fria acesa ela vai ficar lavando durante 32 minutos vamos voltar para dois enxágueis e eu vou colocar a centrifugação normal agora é só apertar início e aguardar a máquina vamos acompanhar o início do processo e aí e aí e aí Vamos lá. Algumas pessoas comentaram comigo que elas compraram a Intuitive e que quando utilizam o dispenser para sabão líquido, que ele enche e a água passa pelo dispenser de amaciante. Isso aqui em casa não acontece. Se estiver acontecendo com vocês, é porque a pressão da água na torneira onde está ligada a máquina está muito forte, por isso que está passando de um dispenser para o outro. Aqui não acontece. Posso abrir devagar para vocês verem. O de sabão está cheio de água e o de amaciante continua com o amaciante, mas ele está vazio. Posso deixar até encher de novo para mostrar para vocês. Olha lá, ele está cheio de água, mas a água entra dentro do próprio dispenser. Ela não entra, não passa para o dispenser de amaciante. E a água já está aparecendo. Olha a quantidade de sabão está boa. Mostrei para vocês que foi bem pouco sabão. E a Intuitive é uma das poucas lábias secas que no programa delicado, ela gira o tambor em uma velocidade mais suave. A maioria, não estou falando que são todas, mas a maioria das lábias secas no programa delicado, ela gira o tambor na velocidade normal. A diferença é que os intervalos de tomamento são mais curtos. Ou seja, ela gira menos o tambor, mas a velocidade é a mesma. E na Intuitive, não. Ela gira o tambor em uma velocidade mais suave, para não danificar as roupas delicadas. Então, é um diferencial muito bacana desse modelo. Obrigado. 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 A lavagem delicada dela é muito suave. Não tem como danificar nenhum tipo de roupa na máquina. Com a Intuitive, você não lava mais nada na mão. Você pode lavar tudo na máquina, que você não terá roupas danificadas de forma alguma. Com a Intuitiva. Obrigado. Amém. 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 Falta uma hora e dez para terminar o programa. Eu vou pausar a máquina. Mostrar para vocês como ela fica quando está em pausa. Você pode pausar para alterar a quantidade de chaves. A opção de centrifugação. Ou já selecionou uma opção de secagem. Se bem que no delicado ela não deixa selecionar a secagem Ah, deixa, perdão Ela deixa ou passa fácil ou normal É que eu já tinha até esquecido que muitas máquinas não deixam No delicado ela deixa a passa fácil e a normal E ela atinge aí um tempo menor Não é um tempo menor, já falei besteira Ela atinge uma temperatura menor, né Ela não mostra aqui tempo menor Aqui você seleciona o tempo da secagem Não há necessidade de um tempo muito longo Você pode mudar a centrifugação Caso você queira adiar Ou quiser que ela seja suave Ou você pode alterar a quantidade de enxáguas Quando você dá perto ao início A máquina volta a operar Isso não é possível fazer na ecovapor Se você pausar ela E alterar qualquer que seja a opção Ela solta toda a água da máquina E enche com água limpa para fazer a lavagem Então a ecovapor não permite fazer essas alterações A Intuitivo já permite Ela continua fazendo a lavagem normalmente E corrigindo a informação aí sobre a secagem Do programa delicado Como são tantos modelos de lava e seca Tem hora que até eu fico perdido Então a secagem no programa delicado Aqui A Intuitivo ela permite selecionar Passa fácil Que é para a roupa ficar pronta para passar Ela não seca totalmente Ou ela permite a secagem normal Extra seca ela não permite Por quê? Porque a roupa delicada Não precisa de uma opção extra seca Já que é uma roupa leve Ou você pode programar a secagem por tempo Vamos ver quanto que é o tempo de secagem Sem secagem ela está mostrando uma hora e nove Com a opção tempo ela está marcando uma hora e trinta e nove Ou seja, são trinta minutos de secagem Duas horas e nove é uma hora de secagem Três horas e nove, duas horas de secagem Quatro horas e nove, três horas de secagem Que não há necessidade nunca Para a roupa delicada E aqui é sem secagem nenhuma Vamos voltar A operação da máquina Agora eu vou deixar ela lavando esse conjunto aí delicado Espero que tenham gostado do vídeo E fiquem atentos porque a partir de hoje O Roupa Suja Se Lava na Máquina Volto com pelo menos um vídeo por dia Então até daqui a pouco pessoal O Roupa Suja Se Lava na Máquina